O verdadeiro metade é o seu, mas sai atrás Devo conter toda essa raiva Kakaroto, eu quero que cês saiba Aquilo não foi uma luta, foi uma humilhação É só questão de tempo pro monstro sair da caula A raiva me dominar Não posso fugir de um gostão A aura espelhanteira Carrego em mim o que te derrubou Veja quando o clima muda Empede a imbígudida libera A vida nunca virou o poder tão grande assim Super Saiyajin Eu morri O verdadeiro metade é o Super Saiyajin Devo conter toda essa raiva Kakaroto, eu quero que cês saiba Aquilo não foi uma luta, foi uma luta, foi uma luta